Gente, aqui ocorreu um problema Um problema E a gente vai fazer parte 2 É, agora a gente vai fazer a parte 2 Eu não lembro se eu terminei de falar no outro vídeo Mas aquela posição está concluída Então vamos para a próxima Tá, gente, a próxima posição é essa daqui, ó E a Vitória falou Ah, vamos fazer essa Claro, né, porque é fácil pra ela, né Muito fácil, Vitória Sério, por que eu não pensei nisso? Tá, gente, vamos Vamos voltar aqui pra não mostrar minhas gordurinhas Vamos lá, é assim Ai, meu Deus, vem no meu boteiro Ai, meu Deus Ai, tá Não, espera Ai, deixa eu ver de novo, porque Gente, não dá Tá, eu tenho que segurar aqui, ó Aqui Meu Deus, eu tô sentindo o teu rosto Eu disse Meu Deus É aqui, ó Não é Olha, olha Mas eu tô sentindo o teu rosto é muito ruim, mano Tá, e aqui, tá bom Tá, e aqui Tá, melhorou? Tá Muito melhor Tá, segura Não é aqui, Vitória É aqui, ó É, vem aí Tá Primeiro essa Então tu vai ter que me segurar Tá Ah, meu Deus Ai, ai Agora eu vou Ai Vamos Então a gente muda Tu bota as pernas Deixa eu te dar as pernas aqui Tá, só mais uma vez Aí dá pra a gente tentar tu Vai Deixa eu pegar meu pé Vai, puxa Um, dois, três, quatro Cinco, seis Oxi, eu falei seis Ai, gente Dói muito, sério Essa parte aqui, ó Dá muito Vamos para a próxima posição Tá, gente, a próxima posição É essa daqui, ó É ponte Eu consigo, mas Eu não sei se ela vai conseguir E olha, pra vocês que Fazem ponte aqui A maioria das meninas A maioria das meninas Na minha sala Faz isso, tipo De olhos fechados, entendeu Aí Eu vou fazer aqui Mas não me julgo Se estiver errado e tal Porque é o jeito que eu sei fazer Tá A gente vai fazer individualmente Porque eu tenho que ajudar ela a fazer Tá Então eu vou fazer a primeira Faz isso aí Faz isso um pouquinho Tá E eu não consigo fazer do outro jeito Sabe como é? Um Dois Três Quatro Cinco Ai Cara O sangue inteiro é pro cérebro Tá, agora deixa eu te ajudar Cérebro Amado Vai Arraciona Um Dois Três Quatro Cinco Ai 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 Minhas pernas Tá Gente Já faltam mais duas poesições Só mais duas Gente Só mais duas Gente As duas últimas São as mais difíceis Tá A última Eu não vou mostrar assim Como eu tô mostrando Porque A gente tentou fazer ela ontem E Ignorem isso Não É E a gente tentou fazer ela ontem A última poesição Quem vai fazer E tipo A gente quase morreu Foi Então vamos lá Essa poesição aqui Ó Claro que eu vou ficar com a paz mais difícil Entendeu Como sempre Como sempre Então tipo E ó Vocês tão vendo Que ela tá segurando a perna da menina E eu não vou segurando a perna Porque Eu não tenho Tanto equilíbrio na perna da pessoa E eu nunca fiquei assim Entendeu Tá Então a Vitória vai ter que me ajudar Vai Senta Tem que ficar sentada Tem que ser reta É Sim Ah meu Deus Sério Eu tô com medo Mas A vida é cheia de mim Né gente Cheia de medo Tá Segura aí E aí E aí E aí A Vitória Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus O que eu consigo fazer? A gente vai só apoiar em que? Já sei, aparente! Mas aí não vai dar pra ver, né? Só tudo, começa pra baixo Pera aí, isso também é assim, ó Pera aí Só um minutinho, tá? A gente vai ajeitar aqui as coisas Pronto, gente, agora vamos ver se dá Porque, tipo, ela só precisa de as pernas assim Vitória, espera Sério, Vitória Tava doença Tá legal, né? Tá, gente Pega aqui Pegar o outro, pega o outro Estica, estica logo Vai, não Mas não posso segurar aí Ai, meu Deus Ai, me tomei Me tomei Ai, me tomei Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, gente, desiste, 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 desiste Não, vai Não vai, da sério É, porque eu tomei na parede E teu pé tem que ficar apoiado na parede dentro lá Não, vai ter que ficar apoiado na parede dentro lá Não, vai ter que ficar apoiado na tomando É, mas ele fica apoiado na parede Pois é Vai, assim, eu Você vai ter que ficar esticada Ai, mesmo Meu Deus Cara, vocês viram, eu quase morri Mas eu vou continuar Não Estica Estica Vai Eu vou me apoiar bem aqui na parede rapidinho Mas eu vou soltar Um Dois Três Quatro Cinco Ai, gente Ai, gente Ai Gente, não ficou assim tão igual Mas Tá então É E Se vocês, assim Perceberem, tipo Bem, bem Eu nem encostei meu pé na parede Eu distanciei da parede Então eu vou parar hoje a posição Gente, como eu tinha dito Eu não vou mostrar qual é a posição Porque é como se fosse uma posição bônus, entendeu? E essa posição a gente fez ontem A gente quase morreu É Porque, tipo Ela tava reta E eu tava indo pra trás Entendeu? Eu tava vendo assim Eu tava com medo de morrer E aí ela foi mesmo Só que aí ela Só que eu consegui voltar Tá Ai O que é? Eu fiz de morrer Tá Então Ai Não Eu vou morrer Ai, não Calma É Você tirou minha roupa Eu tô tentando 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 Ai Viram? Não dá Eu vou morrer Vem aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai A gente vai tentar Só uma das assobites Tá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se você realmente gostou do vídeo, dá um joinha Por favor A gente quase morreu aqui Então, beijos Até a próxima